Pessoal, vamos falar sobre a morte do Lázaro Barbosa de Souza, aquele psicopata que estava solto na região de Goiás, Brasília e coisa e tal. Essa notícia foi sugerida por NoStress, Felipe Neto Cabeça de Privada e Murilo de Oliveira. Obrigado a eu, pessoal. Na verdade, teve um monte de gente que sugeriu. Obrigado a todo mundo que sugeriu. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, lembrando deste caso, o Lázaro Barbosa é um presidiário, um cara que já tinha uma ficha corrida enorme. Ele foi preso e solto várias vezes. A gente fez um vídeo sobre ele aqui no Acapso e fizemos um vídeo mais completo lá no Visão Libertária, detalhando todas as vezes que ele saiu da cadeia, fugiu, saiu em saídinha normal de preso, enfim. É realmente um absurdo mostrando o quanto o sistema prisional brasileiro é falho. O cara tinha laudo dizendo que ele era um psicopata, que ele não tinha capacidade de convívio em sociedade e ainda assim foi liberado para uma saídinha e evidentemente não voltou. A última vez que ele escapou, parece que ele escapou pelo telhado de uma cela, mas de qualquer forma, o absurdo é que em junho ele fez refém, matou uma família de quatro pessoas, o pai, a mãe e dois garotos. Chegou a estuprar a mãe antes de matar ela, uma coisa muito triste, uma coisa realmente absurda. E a gente falou na época que ele estava foragido, ele entrou em várias fazendas da região, chegou a fazer outras pessoas de refém e coisa e tal. Realmente uma história muito triste. A gente tinha mencionado inclusive naquela época que o único lugar que ele não conseguiu entrar foi o lugar que o caseiro estava armado e conseguiu trocar tiros com ele, ele acabou fugindo. Mostrando aquela ideia que a gente sempre fala aqui, arma é necessário, arma é um direito natural da pessoa. É lógico, não é dizer que arma serve para a segurança, ela serve para a segurança também. Mas mais do que isso, é direito natural da pessoa ter qualquer coisa que ela queira ter, desde que ela tenha comprado aquilo de forma legítima, que ela não tenha agredido ninguém para comprar aquilo, ela tem direito de ter o que ela quiser. E nesse caso, repara como foi importante ter esse tipo de coisa. Ninguém tem dúvida que aqui no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, não é só em Goiás, não é só em Brasília, em qualquer lugar do Brasil, você que mora no interior, numa fazenda, num sítio, se você não tiver arma, realmente você está à mercê de um negócio desse tipo. Pois bem, mas então o Lázaro, ele fugiu, continuou a fugir durante muito tempo, virou uma espécie de celebridade, a gente falou lá no vídeo do Visão Libertária que o pessoal da esquerda já estava falando de, ai, tadinho do Lázaro, que não sei o que é lá, aquelas coisas que não fazem sentido nenhum. E, bom, finalmente, nesse momento ele foi preso, originalmente falou que ele foi preso, mas depois atualizaram a notícia, se você reparar aqui em cima, Lázaro Barbosa é preso pela polícia em Águas Lindas de Goiás. Mas a notícia agora, eles já mudaram, ele morre após troca de tiros. Então, de fato, o que aconteceu, os policiais trocaram tiro com eles, chegou a botar ele numa ambulância para ir para o hospital, no entanto, ele faleceu no hospital. Então, inicialmente, achava que ele tinha sido pego, estava na ambulância, estava indo para o hospital, mas, na verdade, ele faleceu em seguida, devido à troca de tiro. Tem um videozinho aqui mostrando o momento que o policial chega com a viatura, com ele na caçamba da viatura, e ele, com todo carinho, é colocado pelos policiais na ambulância. Ele já estava bem mal ali, já tinha recebido tiros ali, já estava numa situação realmente ruim. Foi colocado lá na ambulância, é aquela situação de realmente depressa, de acelerar a coisa, para tentar trazer o cara o mais rápido possível no hospital. Bom, parabéns aí, a polícia realmente fez uma coisa correta. Esse cara precisava realmente ser pego. Então, de parabéns aos policiais que participaram aí da perseguição dele. É uma pena que ele tenha morrido, ninguém fica feliz com o morto de pessoa, por mais que ele seja culpado, claramente culpado, claramente seja um problema. Esse tipo de desfecho nunca é positivo. Mas, lembra, é o que isso aqui está de acordo com o que eu falo em termos de segurança numa sociedade... O vídeo está até complicado de baixar, porque deve ter tanta gente vendo esse vídeo, né? Mas, enfim, como eu falo para vocês, é uma questão que muita gente tem com relação à visão libertária sobre o crime, né? Uma pessoa que decide viver uma vida de crime numa sociedade com autodefesa não teria problema. Aqui, no caso, quem matou ele foram os policiais em busca dele. Numa sociedade libertária, o cara fatalmente ia ter alguém com autodefesa que ia acabar fazendo esse mesmo tipo de coisa. Não tem jeito. Pessoas que desbandam totalmente para o crime, que abandonam qualquer tentativa de vida civilizada. Não tem outra alternativa, no final das contas, numa sociedade libertária. Numa sociedade, na sociedade atual nossa, ele teria sido preso e cumprido pena, provavelmente sairia da cadeia de novo. Mas, no final das contas, o que resolve esse tipo de coisa, infelizmente, é esse desfecho. Ninguém quer esse desfecho. Todo mundo espera que as pessoas vivam de forma civilizada, de forma pacífica, que as pessoas tenham consciência de que vivem na sociedade e não podem iniciar agressão contra outras pessoas por qualquer motivo que seja. Agora, violência defensiva é violência autorizada. É algo autorizado pelo PNA. Então, é isso daí. Pode ter certeza que o pessoal da esquerda vai chorar pra caramba, vai dizer que a polícia matou ele de propósito, não sei o que lá, sem esquecer que ele já trocou tiro com um monte de gente, que ele já matou um monte de gente e que não tem esse negócio não, meu amigo. Numa defesa desse tipo, quando o cara efetivamente está ameaçando a vida das pessoas, não tem alternativa. É plenamente justificável atirar pra matar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.